Porra, tu chega querendo bagunçar Maracajá GFN 3 do 3 de 2024 A cena é trilha Tamo junto rapaziada Tamo junto aqui mais uma brincadeira aqui com a Dandara aqui pessoal Ela não ia mais brigar pessoal Mas a gente parou num curió aqui onde está o rapaz ali E tinha essa Maracajá aqui E porra, vocês sabem, não pode deixar batendo né São 17 horas Aí o que a gente faz? Dá mais um teo nela Valeu